Fala galera, mais de uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Então é uma época de Copa do Mundo, mas o papo não é a Copa do Mundo. O papo aqui é o nosso Brasil e, mais uma vez, envolvendo aí o Flamengo. Rolando aí em tudo quanto é lugar, depois aí da situação do Vitor Pereira, não renovou com o Corinthians, tá indo pro Flamengo, não sei se assinou, se não assinou, se vai assinar. Sei, Dorival Gil não saindo. Agora o mais novo Bafafá, que tá explodindo em São Paulo e aqui no Rio, é Dudu no Flamengo. Sério? Sério isso? Bom, mas a gente vai falar sobre isso e eu vou dar a minha opinião. É causada? É guerra fria? Fake news? Bom, vou dar a minha opinião sobre isso rapidinho. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, torcedor do Palmeiras, do Flamengo, que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é 022992254, quem é Z12, tá aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só pra lembrar, pra falar de futebol, dá pra falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchato, que é uma viaja no Live, e você pode ajudar através do clube de membro, do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se fronca e tá do lado de compartilhar. Vamos lá, galera. Dudu no Flamengo. Será? A história do Dudu no Flamengo é mais ou menos igual a do Pedro no Palmeiras. Essa situação de Dudu no Flamengo só vai acontecer se o Dudu quiser sair do Palmeiras, e ele estiver livre no mercado, filho. Porque da mesma maneira que o Flamengo falou pro Palmeiras, quer o Dudu? Quer o Pedro? Paga a multa recisória. Talvez, talvez não, com certeza, o Palmeiras vai fazer a mesma coisa que o Flamengo. A situação toda é que o Dudu tem um período menor de contrato. porque na metade do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer um. Mas mesmo assim, ele ainda tá em contrato. Então, a possibilidade disso acontecer agora é de zero. Agora, o Flamengo monitorar, o Flamengo vai monitorar, o Dexter do Botafogo vai monitorar, que pro Botafogo ia cair que nem uma luva, e o Botafogo tem dinheiro, o Dexter do Tem Dinheiro. Agora que o Botafogo conseguiu montar um time, ele vai colocar peças pra deixar esse time mais competitivo. E o Dudu seria a estrela dessa companhia. O Dexter do Tem Dinheiro. Ah, é porque ele é SAF? Também. Mas é porque ele já tem um ano e ele já sabe a estrutura, ele já tá montando a estrutura. Ué, e Bahia, Cruzeiro e Vasco da Gama? Não. Bahia, Cruzeiro e Vasco da Gama ainda não. Apesar de serem SAF, o Ronaldo não vai investir um salário de 2 milhões, 2 milhões e meio no Dudu com um elenco que ganha 300, 500 mil no máximo. O Bahia tá começando agora. O Bahia não tem nada. Tá o zero. Vai montar agora um elenco, não vai pegar um jogador pra pagar 2 milhões e meio. Não tô falando que não tenha dinheiro. mas não tem o menor cabimento. Agora, ah, o grupo lá que for, que tá comprando o Bahia, o grupo de sítio, não tem dinheiro? Logo que tem. Por mais que vai valer a pena ele investir esse valor no Dudu e os outros salários. Como é que fica o teto? Então não vai. E o Vasco é a mesma coisa. O Vasco é a mesma coisa. É diferente do Botafogo que já montou um time. Você tem que pegar o Dudu e botar num time. Porque se você botar nele, botar o Dudu em nada, ele não vai fazer nada. Por mais craque que ele seja, não dá. Então, vai ter time sim olhando ele. O Internacional, o Atlético Mineiro, ah, mas eles não têm esse dinheiro todo. Mas de repente uma parceria aí, patrocinador, o Galo tá enrolado até o teto, né? Cheio de dívidas. Bom, mas o Cruzeiro também tava cheio de dívidas e saiu gastando. Deu a merda que deu. O Atlético Mineiro pode fazer a mesma coisa. Não acredito que os dois mecenas lá que bancam vão bancar dois milhões e meio de salário, dois milhões. Tem dinheiro? Tem. Então, esse lance do Dudu no Flamengo e o Flamengo tá monitorando, Dudu no Flamengo eu não acredito. agora, a não ser que ele chegue na metade ou chegue agora e fale o seguinte, olha só, não vou renovar, no final do meu contrato eu vou embora. Igual o Scarpa fez. O Scarpa falou, não vou renovar, no final do meu contrato eu vou embora. Aí ele foi e assinou um pré-contrato com o clube da Inglaterra. A não ser que o Dudu faça isso. Porque se o Dudu não fizer isso, na boa, o Palmeiras vende pra todo mundo, menos pro Flamengo. Agora, o Flamengo monitorar, lógico que o Flamengo vai monitorar. Os principais jogadores, principalmente os que tem salário mais alto, o Flamengo tem condição de monitorar, como o pessoal do mundo árabe tem como monitorar. Lá, dos Estados Unidos, que tá ficando uma liga interessante, também. Então, o texto Dudu no Flamengo pra mim é simplesmente Guerra Fria. Guerra Fria nesse momento. O Flamengo não vai pagar multa resistória, nada disso. Agora o Flamengo fica olhando, né? Bom, caso ele fique livre no mercado, a gente vai lá e faz uma proposta. Simples assim. Então, esse papo agora de Dudu no Flamengo é Guerra Fria. como o Palmeiras chegou aqui e falou a gente fala que tá interessado pra criar um rebolito. Mas o Flamengo paga? Não, não paga. O Palmeiras libera o Dudu. Flamengo, não, não, libera. a única possibilidade é se o Dudu fizer igual o Scarpa, fizer igual o goleiro do Boca Júnior, falou não vou renovar, não quero ficar, ao final do meu contrato eu vou embora. Simples assim. Se isso não acontecer, é causada Dudu no Flamengo. Então, vai acontecer se o Dudu falar no final do contrato eu vou embora, não quero renovar, quero outros ares. Aí, além do Flamengo, foi aparecer uma porrada de clube querendo Dudu. Olha, irmão, essa é minha opinião sobre esse papo. Agora, de Dudu no Flamengo, causada, guerra fria, monitorar, irmão, óbvio que vai monitorar. Principalmente se o Dudu fizer a mesma coisa que o Scarpa fez. Não vou renovar, vou querer procurar novos ares. Aí, vai aparecer um monte de clube aqui do Brasil e também de fora. É óbvio, o Dudu não é conhecido só no Brasil. Então, irmão, esse é o papo. Palmeiras tem que abrir o olho, porque ele pode perder sim o Dudu, não só para o Flamengo, mas para outro clube. Aqui do Brasil não tem muitos clubes que vão conseguir manter o Dudu. Mas fora, Estados Unidos, na Arábia, os caras levam. E vai ser uma ausência bem sentida pelo time do Palmeiras se o Dudu sair. Mas não acredito que a Leila desse mole, será? A não ser, a não ser, eles entendam que o salário pago ao Dudu não vale mais a pena. A não ser que a Leila entenda. Por pagar 2 milhões, 2 milhões e meio será de salário ao Dudu, não está valendo mais a pena. É melhor eu me desfazer do Dudu e pegar dois jogadores de qualidade com valor de 1 milhão. se isso acontecer, se entenderem isso, é até, como é que eu vou falar, é até um pensamento com uma certa lógica. Pode estar entendendo que o Dudu não vai render mais do que rendeu, agora está em queda. Aí sim, fora isso, irmão, isso é muito pouco, provável, quase que impossível do Dudu no Flamengo neste momento. Para frente, quem sabe, tudo pode acontecer. Nesse momento, é guerra fria. Mas, o Dudu não quiser ficar no Palmeiras ou a Leila não queira ele no Palmeiras, tem possibilidade. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui! Fui! Fui!